Muito bem amigos da Rádio Brasil, SB Notícias, estamos aqui na cidade americana, no estado do Décio Vita, é a apresentação de todo o elenco do treinador Parraga e toda a comissão técnica, na verdade, que a partir de agora, a regação das mangas aí, vamos lá, que chegou a hora e a vez, um abraço pra vocês, seja bem-vindo à cidade novamente, é a hora e a vez agora, Parraga? É, boa tarde, boa noite, não sei o que... Vale tudo. Vale tudo, é, então tá. É, não, é um prazer estar aqui com vocês, estamos dando o pontapé inicial aqui nos trabalhos no Rio Branco de Americana, muito feliz e bastante otimista com relação ao que pode acontecer no futuro do Rio Branco, tá, então a gente vem com uma disposição muito grande, é uma vontade enorme de vencer, sabemos que vai ser um campeonato muito difícil, complicado, mas nós estamos aqui pra que isso aconteça da melhor forma possível. Esse que você sentiu agora na sua chegada, todo o grupo de trabalho, extremamente positivo? Desde o início, nas primeiras conversas com a diretoria, eu senti que a coisa aqui no Rio Branco vai ser boa, tá, e como eu falei, nós estamos otimistas, bastante confiantes no que pode acontecer esse ano de positivo pra nós. Começa um trabalho agora com jogadores, ainda pensando, dando aquela olhadinha clínica que você tem, como disseram assim, esse eu acho que não vai dar certo, não é pra esse ano, é pro próximo ano, aí chega mais jogadores, e já teve uma pergunta aí, Filipinho, não é um problema seu, mas seria muito bem-vindo. É, o tempo de estrada me capacita a ter esse olhar clínico que você falou, né, senão eu não estaria mais trabalhando, né, e durante esse tempo todo o que nós mais fizemos foi observar jogadores, trabalhar jogadores, formar jogadores, né, então nós estamos aí bem tranquilos com relação a isso. É, Filipinho é um nome que todo mundo quer, né, principalmente nós, já que passou aqui o ano passado, e a gente espera que a partir do momento que ele seja, é, desinculado ou tenha acabado o campeonato lá do Velo, ele possa vir pra nós, a diretoria está se empenhando, será muito bem-vindo. Agora só pra mudar um pouquinho esse rumo aqui, com toda essa qualidade grande de artilheiro que você foi, não tem como mentir isso aí, se precisar ensinar centroavante pra fazer gol, você vai ensinar, porque a coisa tá brava nesse futebol brasileiro, hein? Não, os caras estão chutando muito pra cima, né? Não, vamos procurar fazer aí no desenvolvimento de trabalho diário, também esse aprimoramento de finalização, calibrar o chute dos jogadores, né, e ver se eles conseguem acertar mais o gol. Tá certo, bem-vindo, boa sorte pra você e toda a comissão técnica. Obrigado, um abraço, boa sorte pra todos. Tá certo, tá aí foi, Parraga, centroavante, artilheiro, treinador, dispensa apresentação. Está aqui no Rio Branco pra subir um degrau e a partir de agora chegar ao topo novamente. Muito bem, dando a continuada aqui, o bate-papo aqui com o Dado. O Dado é um apaixonado, mas risca muito embaixo disso, apaixonado por futebol, adora, gosta e não gosta de coisa errada que eu sei. Dado essa sua volta aí, você tá sentindo, ou eu tô sentindo aqui no ar, aqui uma presença muito positiva no sentido. Chegou a hora do Rio Branco? Boa tarde a todos, pra mim é um prazer muito grande estar falando com o SB Notícias. Eu acho que sim, Fofão. Eu acho que chegou a hora do Rio Branco, da gente alçar voos maiores, conforme eu mesmo disse aqui na coletiva pra vocês, que a gente pode prometer pro torcedor rio-branquense, é muito empenho, muita dedicação, realmente eu não gosto de coisa errada, então a partir do momento que eu voltei é pra que a gente faça a coisa certa. Nós temos um grupo de trabalho muito bom, e eu tenho certeza que isso tudo vai se reverter em coisas positivas nas quatro linhas. E nessa brincadeira aqui, no bate-papo que teve aqui na apresentação, é evidente que foi falado o nome do jogador, o... não é que carguem, subiu o nome do cara aqui agora, o Felipinho, desculpa, que esteve aqui, vai voltar, existe a possibilidade, o custo é muito caro. O Felipinho é um dos jogadores que está no nosso radar, é um jogador que teve uma passagem muito boa aqui no clube em 2019, então nós temos uma lista, conforme eu falei pra vocês, as três primeiras semanas serão semanas de observações, e aí depois nós formaremos um pré-grupo, e com isso nós iremos fazer contratações pontuais, pra que o treinador nos fale, olha, eu preciso de um lateral direito, olha, eu preciso de um médio volante, eu preciso de um centroavante diária, e aí, no decorrer do mês de março, e abril, até porque o campeonato só começa dia 19 de abril, você traga um jogador de forma pontual, olha, professor, você pediu um centroavante, tá aqui um centroavante diária pra você. Pra ser titular. Exatamente, a partir do momento que você vai fazer uma contratação dessa, você vai dispor de um dinheiro a mais, mas você vai chegar e vai entregar pro treinador, tá aqui o jogador que você pediu na determinada posição. Dá, velho, né, de toda essa colocação, de tudo que tá acontecendo aqui, você deu alguma indicação de algum jogador, tem algum jogador de indicação sua? A gente tem, a gente tem alguns jogadores indicados por nós, conforme eu falei, no ano de 2017, a gente acabou construindo um bom relacionamento com empresários, então a gente entregou alguma coisa ali, professor Parraga, mas o mais importante de tudo, é que hoje apresentamos 26 jogadores, amanhã chega mais, semana que vem tem três jogadores chegando, tem o centroavante diário vindo muito bom, que eu tenho certeza que vai ser do agrado da torcida do Rio Branco, vai ser do agrado de vocês, da imprensa, então é que é pra que a gente... Principalmente do Parraga, que foi centroavante. Exatamente, principalmente do Parraga, foi um dos centroavantes pedidos por ele, que eu tive o prazer muito grande de poder concluir a contratação no final da semana passada. Maravilha, Dado, boa sorte a todo o grupo de trabalho, essa é a história do União, né, um por todos, todos por um, é a hora e a vez do Rio Branco. É isso aí, Fofão, obrigado, é um prazer, eu tô à disposição de todos vocês. Tá certo, muito obrigado, tá aí, bote-papo com o dado, o dado é isso aí, é olho no olho, da maneira mais clara possível, é o Rio Branco mostrando a sua cara, mostrando as suas garras, pra montar uma equipe forte e competitiva, pra sair dessa segundinha, quarta divisão, do jeito que você achar melhor. Um abraço.